Centro de Presidente Prudente, Personal Flat Hotel, a nova opção diferenciada no ramo hoteleiro. Flats personalizados, com internet banda larga e o máximo espaço. Área de serviço, cozinha, sala, quarto e banheiro, tudo com tranquilidade e conforto. Com flat variado, café da manhã com mais de 50 itens. Sala de convenção com internet, Personal Flat Hotel.